A Bíblia durou durante séculos, e para cada pessoa que escreveu a Bíblia, a Bíblia tem 76 livros de pedidas em duas partes, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Pode ser que você possa falar sobre a Bíblia, que é 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 a Bíblia. A Bíblia, que é a Bíblia, que é a Bíblia, que é a Bíblia. A Bíblia, que é 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 a Bíblia.